Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma novidade do Nubank. É, o Nubank não para de inventar e agora lançou por comando de voz no Google, no seu aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank não para de inventar e lançou agora no seu aplicativo o Google Assistente. Ok Google, e você pode consultar as suas informações no aplicativo Nubank através do comando de voz pelo Google Assistente. Eu vou mostrar para vocês na prática como funciona. Bem gente, vocês vão baixar então o aplicativo dentro da loja que você usa para baixar os seus aplicativos no caso que eu baixo pela Play Store e então eu vou baixar o Google Assistente. Então eu tenho baixado aqui no meu caso o Google Assistente, tá? Como eu já tenho baixado aqui, o que eu vou fazer? Vou clicar e colocar saldo na Nuconta. Bem gente, então eu vou clicar aqui no microfone do Google Assistente, ele entra automático logicamente e aí eu vou colocar saldo na Nuconta. Ele vai entrar automático no meu aplicativo. Saldo na Nuconta. Abrindo o Nubank. Aí no caso, né, eu estou olhando aqui no Google Assistente as informações que eu coloquei e ele me levou então, no caso, para saldo na Nuconta. Aqui está o que eu encontrei. E aí ele mostra então o meu saldo dentro da conta do Nubank, tá? Os clientes do Nubank podem, pelo comando de voz, pagar a fatura do Nubank, consultar o saldo da Nuconta e fazer transferências por comando de voz, tá? Então essas funcionalidades já estão disponíveis no Google Assistente. Basta você baixar no aplicativo e pronto, fazer bem fácil, simples assim. Eu testei aqui, funcionou normalmente. Para você transferir dinheiro, você diga então, ok Google, transferir dinheiro pelo Nubank. E aí ele vai obedecer pelo comando de voz. É muito fácil, muito legal essa tecnologia do Google Assistente agora incorporado ao Nubank. Lembrando que somente os clientes Nubank que usam smartphone Android pode usar o comando de voz, tá certo? Outra novidade é os clientes da Nuconta, que agora pode pagar no débito a Netflix e Spotify Premium direto no cartão de débito, tá certo? Eu achei legal, né? É uma tecnologia muito legal, né? Caso você queira fazer uma transferência, por exemplo, com um colega aí do canal. Então eu falo o nome dela. Ok Google, transferir dinheiro para Marcela Lima. Aí ele vai puxar os dados da Marcela Lima no meu aplicativo e mostrar na tela do seu aplicativo. E assim você faz a transferência. É muito fácil, muito rápido e simples assim, tá bom? Gente, eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do Nubank. O Nubank não para de se inovar, né? A cada semana, todos os dias praticamente, tem alguma notícia do Nubank espalhada pelas redes aí, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau!